Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Maravilhoso inscritos, amém! Tô começando mais um vídeo com esse canal E hoje, declaro o fim da TB House Não! Ou não! Só que não! Ou não! Ou não! Eu fui lá no Instagram da minha namorada e eu pesquisei alguns comentários lá na foto dela e eu quero mostrá-la Nossa, essas acham bastante, hein? Bastante, cara, tem bumbum E isso aqui eu só... é porque já tinha termite de cagar Porque se eu continuasse... "- Comentário ruim?" "- Não, não sei, vou lendo, daí você vai vendo A você que vai reagir Então se você quiser uma parte 2 desse vídeo, deixa 40 mil likes aí E não se esqueça que tá tendo vídeo aqui, querendo ou não, mesmo que a gente perde a nossa casa Vocês vão ver qual que é o desenrolar dessa história aí, nós perder a casa Mas a gente tá em busca de outros Se Deus quiser, Deus abençoa a corrente de oração que vocês vão fazer A gente vai conseguir uma casa Amém Amém Então sim, deixa o like, se inscreve no canal que somos rumo a 6 milhões Gente, o 6 milhões não vem Nossa, faz 10 anos que a gente tá nesses 6 milhões Pô, o YouTube não tá ajudando Esses 6 milhões é aprovação do Senhor Mas o YouTube não tá ajudando Ô Deus, pode vir Eu recebo Nós estamos prontos Deus ajuda muito O problema é o YouTube O problema é o YouTube Não, mas não é possível um negócio desse Senhor, a gente já tá pronto Eu recebo Eu recebo, pai Já pôde mandar Então beleza Esse negócio tá meio errado Eu que tinha que ter procurado e lido pra você Você já leu? Não, mas eu quero te mostrar as fotos que você tem Ah, então é eu que vou reagir, né? Porque você já viu? Não Então, é 9 e 2 Então, ó Se inscreve no canal, deixa o like E comenta bastante o número 1 pra engajar o canal É isso aí Vamos lá 2 vídeos por dia 2 e 7 horas da noite Isso, então não perca Vamos lá Não, não é pra você ler Eu leio pra você Essas são as fotos que eu vi aqui Essas são as fotos que eu pesquisei lá e tava lá Primeiro que eu me... Pai do céu Se ela existir, eu quero uma igualzinha pra mim Por favor Eu sou um anjo Eu quero uma prece Nossa, eu sou um anjo, então Eu amei essa Eu fico imaginando o cara pensando nesse comentário Ele ajoelhou no chão Falou assim Papai do céu Menina, se um dia dependesse pra mim ganhar a vida de cantada, eu não sei uma O cara, papai do céu Se ela existir Se ela existir Ele tem dúvida se você existe E acha que eu sou, tipo, um ser, sabe, incansável, como que fala, incansável, não é incansável, né Gente, vocês vão ver hoje um é muito fláso Inalcançável Daqui a pouco a luz vai queimar aqui Ah, pelo menos uma vez, né, porque o seu é sempre Ah, parou Ah, o que? Eu tava com um puta alto de cima abaixo esses tempos, cara Agora hoje que eu acordei feliz Pelo amor de Deus, você tá lindo hoje, é que você cortou o cabelo Obrigado Tá sem boné Tá Roupa nova Eu não sinto ciúme, gente Ah, não O problema é que você... Olha a cara É porque é tudo feio, né É porque é tudo feio Se fosse, assim, um galã, alguém bonita, aí eu acho que... Pega, né, um pouquinho É pegar no coração, um pouquinho, pega Não é louco Igual o nosso amigo falando, é um pouquinho, pega, né Um pouquinho, pega, né Tá, vamos lá Próximo Tá difícil? Tá É porque os portugueses é um pouco estranho, mas vamos lá Pode ser, é linda de qualquer jeito É isso É um comentário aí Pode ser, é linda de qualquer jeito Ah, mas deve ser uma resposta da legenda que eu coloquei Acho que é pode ser, seria, né Porque pela legenda que eu li era isso Mas daí é correto Ah, só me... Próximo Só me elogiou Sou mesmo, linda de qualquer jeito Eu juro que eu printei umas 16 Porque ela tá com cara de grávida É, e desde quando grávida tem cara? Pelo que eu saiba, toda grávida tem uma cara, né Toda grávida tem uma cara Agora você fala que a pessoa está com cara de grávida Aí o negócio fica mais difícil E é gravidinha ainda É unha ainda Ah, é unha Pelo que eu saiba, né Pelo menos quando você tá lá Você não arranca a cara da pessoa fora Então toda grávida tem uma cara Vamos pra próxima Não entendo esse raciocínio Olha isso aqui Eu tô grávida todo dia Ah, meu filho É só o tiozão mesmo Não, olha Nossa Olha esse comentário Pastelito para chupar-se nos dedos Não, mas isso aí foi num outro sentido E nem brasileiro é o ser humano, né É tipo aqueles caras tarados Que pastelito Para de chupar-se nos dedos Ah, mas isso aí já é inapropriado, né Não, a vida é que ele te chamou de pastelito Mas daí para de chupar-se nos dedos É tão gostoso que eu já pego É isso, o que é isso, né Essa manda me chamou de pastel, um gorduroso Pastel Ai, ai, ai Não, não gostei dessa, passa Eu quis ver tarado Esse aqui é o tipo de cara que acha que tem tipo... Como que é o nome do negócio? Tá vendo, gente? É só a gente feia Daí o feio Mas esse é novo Mas sabe, é pessoas que tem... Ai, é lindo Tá, mas esse aqui é uma pessoa que acha que tem intimidade Assim que puder me chama aqui Ah, que legal Parece que é uma pessoa próxima, né É Que a gente tem contato Beleza, me chama aqui depois Sabe aqueles biscoiteiros, é esses aí Tipo, fala assim Ô prima, saudade Eu nunca nem vi na vida Cara, eu queria muito O problema não é o comentário O problema é a foto da pessoa que fez o comentário É isso que eu queria mostrar para vocês, mas não posso O cara, dê essa foto aqui e falou assim Gata Gata, miau Você deveria responder Não posso falar o mesmo Ai, que horror, gata Esse aqui, gata Não, tem várias gatas Não tem nada demais Agora aquela pessoa Nossa, tô me dando tanta dor de barriga De tanta emoção Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso, galera Tô com a ganeira Whole sweat Beautiful Good pay Good hot Sexy Gracious Sweet Nice Pratty Super dead Super pee Agora você plintou e saiu à tona Porque você não sabe a tradução de quase nada Não, eu só entendi o hot Que é quente É, e o beautiful E o sexy E o sexy, né Mas o que leva você ter um tipo de conectado desse na sua foto? Ah, é um... Aqueles... É gringo, né Aqui, é isso Vamos para o próximo Cheio de emoji ainda Eita beldade de mulher Que sorte tem o Biel Ó, tem Ó, ficou bonito Sim Tem mesmo, né Tem, né Sorte demais Sorte Tadinho dele Agora ele vai ter que ir com o caminhãozinho dele E vai ter que expandir a caçamba Porque... Filha Minha filha Vai ter que dar duas viagens Minha filha Agora o negócio aqui Tainazinha que vocês estão assistindo aqui Vai mudar, hein Não vou falar o quê Porque é segredo, mas vai Eu vou falar um negócio pra você Você não explana o que eu vou fazer, tá Porque você é bocudo Minha filha Você é um bocudo Você conta todas as coisas Não vai... Ambos aqui tem que ter caminhão Porque aqui o bagulho tá meio louco, né Ah, o quê? Olha esse fitelzinho aqui, velho Agora outra Barriguinha de gravidinha Mas é lindo Ah, barriguinha Ela ficou puta, é verdade Barriguinha de bosta A barriguinha de bosta De merda É essa que é a barriguinha Quer ver a barriguinha aqui, ó A barriguinha de bosta Vou mostrar pra vocês Barriguinha de bosta Tá vendo isso aqui? É bosta Tá vendo? Tá enxada Porque eu tô com dor de barriga Vamos pro próximo O cara começou sexy Aí colocou um monte de emojis Principalmente um iberigiano Nossa senhora E colocou Pue Eu tinha Eu acho que ia nem explicar isso Mas tudo bem Ai, que horror Pro próximo aí Aí o cara só mandou um Ai A beleza não foi tanto Que ela levou uma xingada No meio do... Tá ligado? Ai Que horror É o que eu penso Aí tem um aqui que não tem... Tipo, como é lá em cima? Não sei Tipo, lá no céu O anjo Não sei como é lá em cima Eu não sei Eu não cheguei nessa parte Na real Eu não sei lá Se Deus vai me levar pra lá Olha, esse aqui é o perto E aí? Vai ter um bebê Em 2021 Sabe o que é mais engraçado? Eu vou te falar no próximo Eu fico o pé da vida mesmo Eu fico Porque assim As pessoas Elas não respeitam As decisões do próximo Elas querem impor O que a outra pessoa Tem que fazer Entendeu? Como se fosse perfeita Só que assim Vocês tem que ter noção Eu sei que as pessoas Que acompanham aqui o canal Muito tempo E o Gabriel tá junto Há 7 anos Só que vocês tem que colocar Na cabeça de vocês Eu tenho 21 anos O Gabriel tem 23 Daqui a pouco ele vai 24 Entendeu? Então vocês tem que entender Que a gente tem muita coisa Pra conquistar Muita coisa pra fazer E não é assim que funciona Sim Quando eu quiser ter filhos Eu vou ter filhos Quando Deus falar Você terá um bebê agora Eu vou ter o bebê E vai vir com a graça Do Senhor abençoada Amém Só que agora não é o momento Então por favor gente Respeitem Respeitem Eu coloquei um Dio Pra não ter neném agora Ou seja Durante 5 anos Até quando eu tiver 25 anos Talvez eu não tenha neném Talvez não Eu não terei E é isso Tá bom? Obrigada Pronto E barriguinha de grávida É o caramba Tá? Barriguinha não é de grávida E carinha de grávida Também não Pronto Acabou Já tirou o pênis? Já, já tirei Era só pra te zoar Parou Já deu É brincadeira Não, mas não tô dando nada ruim E eu tenho uma cicatriz na barriga O cara comentou assim O cara comentou assim Nessa Uma vez eu fiquei pé da vida Que eu tirei uma foto de biquíni E eu não costumo tirar foto de biquíni Que eu tenho um pouco sei Sei lá Às vezes eu me sinto segura com o meu corpo Aí menina Gostei uma foto de biquíni Com a cicatriz da pente Que eu tenho Que tem quelóide feia marcada Mas enfim Pessoal Nossa Barriga Curda Culote Eu não sei o que Que negócio é feio O que será que é isso? Nossa Será que ela fez alguma cirurgia? Passou É uma cicatriz Passou mesmo Não, não é É que as pessoas gostam de caçar As coisas pra falar Passou Passou O cara comentou assim Vindache olhou e disse Nem eu Rui mesmo Horrível Eu achei legal Com esse brilho todo Vai acabar ficando o sol Boa Mais ou menos Sei lá Eu se um dia Eu não tiver um Gabriel na minha vida E tiver que passar por um processo De De uma pessoa me reconquistar Tipo Eu tô lá numa balada É que eu já gastei todos Não, imagina Eu tô lá numa balada Aí chega um cara Mó aleatório E vem me dar uma cantada Eu acho que tipo assim Ele vai embora Só pelo fato De eu ter que demorar Dez minutos Pra processar a cantada Porque tem umas que é péssima E eu não consigo Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui Que eu falo demais Tivemos uma aula com a Tainá O editor vai bater em nós Só Um beijo no fundo do coração Te amo editor Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri